Fala maluco, trazendo aqui mais um vídeo de Warframe, essa é uma jornadinha nova aí, Anjos da Zariman, vamos ver de qual que é, minha voz tá meio ruim, já peço desculpas aí de antemão, mas vamos ver de qual que é. Tchau, tchau. 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 E quando eu o encontro, então o que? Você saberá. Você é um filho do vooide. O bicho tá vendo saquear a parada, mano. Esse maluco aqui. Ah, um recurso novo. Orbe de gel do vooide. Mas, de certo, isso a gente farma depois, né? Deixar pra trás, senão vai só enrolando. Uh! Ah, não consigo... Ah, não consigo... Não consigo usar o... Não tenho ainda. Caraca, mano. A parada meio... Void gosmenta, né? Sei lá. Meio Venom simbionte. Oh, que beleza. Agora não consigo sair daqui. Eita porra! O que eles estão fazendo lá? Ah, esse bicho a gente viu no trailer, né? Ah, esse bicho a gente viu no trailer, né? Ah, esse bicho a gente viu no trailer, né? Eu morri de novo. Você? Isso não é o Homecoming. Nós esperávamos para você, mas... Bem-vindo à casa, tudo o mesmo. Me chamou Quinn. Nós guardamos rápido, somos a última crew de Zerriman. Você não pode ser. A crew morreu. Não. O Void criou. A morte é apenas um canvass. Nós nos nombramos cinco não há muito tempo. Pôo Kira. A música caiu na resistência. Ela levantou sua voz e respondeu, e agora ela é uma deles. Espera. Você está dizendo aquela coisa que eu só vi... Foi Kira, sim. Essa forma é o que nos espera, se nós falamos para agarrar rápido. Os outros eram todos como nós, uma vez. Mas na hora, todos os bebem daquele reliquio. E agora eles gritam em corso para o Void. Os Zerriman devem ser salvados. E agora eles gritam em corso para agarrar. O Void. Os Zerriman devem ser levados. Mas ela ainda pode ser um barricade contra o que ainda está chegando. Se você estiver com nós. Ajuda a nos manter a mão de invadadores como esses. Garnier. Quando você estiver pronto, venha para a dex. A Void Cascade já está abrindo o que você aceita como realidade. O Gatinho está aqui. O Gatinho está aqui. Ouça, garoto. O Hombas Kira. Quinn significa bem, mas não há nada para parar nisso. Nós estamos hungry, só como o Kira estava. Só um minuto de tempo. Pelo mais que Quinn admite isso para ele, o melhor. Quando a Grineer começaram a derrubar o relíquio, eles lançaram uma cascada de contaminação de void. Manifestação de void de fora da membrana. Nós os conhecemos como Thrax. Eles atacam e possam nossos exilizadores, fazendo as unidades de contaminação de void de vez em que as limites. Contaminação está acabando com o Kira. Acabou. O void de seu exilizador está fazendo a contaminação pior. Você vai derrubar. Trata-se. Esses interlúperes são... ...mais que o void tem visto algo assim antes. Essas manifestações são mais rápidas. Mas... ...mais que elas são diferentes. Eles olham antigo. Muitos. Tipo... Ancestores, talvez. Mas como? Estamos todos comprometidos o trauma do que aconteceu nesta armada. Mas... Você lembra sua promessa? Para construir um novo mundo sem atingir... ...mais que é mais fácil que parece... ...mais que seus próprios... Podemos falar sobre isso em algum momento, mas não estou lutando pela minha vida, ok? Acontece! Lembra do festival de primeira árvore? As crianças rindo no meio da minha alma. Estou esperando o que poderia ser. Lembra da cena? Puxando frutas sob essas luzes quentes, a mão estendida de azul com suco de lopler. Você realmente acha que as coisas poderiam ser diferentes? Eu... O vento? O que está acontecendo? A contaminação... Isso amplifica a música. Nós estamos correndo de tempo. Acho que é isso, né? Ô, safado. Exilizer sob assalto Essa Gascade está crescendo sem controle Exilizer na linha Exilizer na linha Exilizer está posses um Exilizer Stoppê-lo antes que ele faça a Gascade Exilizer perdeu um Exilizer em possesão Pegue-lo de volta Exilizer não éкон que ele seja Puxa-lo de volta Exilizer até que ele descarre Isso só vai causar este Exilizer Seja bem Vai Caraca, os bichos me tirando De onda aqui, mano Será que tem como eu usar Um bichinho aqui, véi? Pera aí Deixa eu deixar um aqui por enquanto Será que vai? Ah, mas aí ele não mata com o Tenno Cascade intensificada Calma aí Nossa, mano, é muito longe um do outro Cadê o Tempo ali? Tinha um Tempo? É esse aqui, será? Olha o bichão de novo Plasma tracks Não sei pra que serve ainda Eu tenho que alimentar esse trem, então? Ah, fodeu Tenho que esperar o... Pera aí, vou te esperar o bichinho entrar aqui Ah, é isso Eu tava fazendo isso e não tinha nem percebido Tá, entendi agora Que bichinho interessante Que bichinho interessante Que bichinho interessante Que bichinho interessante Parece que eu não tô recuperando Sim, por favor, retorrem até o Cousl bowl Não parece? Ixi, buguei e foi tudo agora. É, o gelzinho foi só um. Você tem que entender. Então, o Xeramin é seu agora. Você o inheritou, junto com o direito de protetê-lo. Eu não estou com medo da responsabilidade, mas isso é onde tudo que poderia ir errado, foi errado. Uma vez que estamos feitos aqui, eu estou feita aqui. Espera, escute. A gente só tem uma bomba atômica nessa nave. O Alchimedian Yanta irá dirigir de lá. Eu não sei que você está uma anomália fascinante. Anomália é uma coisa. Oh, certo. Explanações. Quando a consciência e o voíde se juntam, isso faz uma coisa. Por exemplo, eu. Não quase tão fascinante quanto você, mas eu não sei. Sim, nós cobramos o conceito conceito no TA. Kira chamou-lhes anjos. Mas então, o que faz isso? Nós gestamos no cão do Xeramin, igual que eles. Seguimos quando ouvimos as palavras chamadas, igual que eles. Mas nós não somos como eles. E eu vou ser amado se não irmos a lutar, certo? Os angeles estão se caindo pela albrecht membrana. O voíde está se caindo pela ruptura que eles criaram. O sistema do Xeramin automático está ameaçado e desculpado. Parece que seu designer, eu, me desculpado para envisar uma situação como essa. Nós precisamos resaltar uma aplicação manual. Pegue-me perto do Vitoflaster e coloque-o nas rupturas. Peguei? Essa paradinha aqui? Uh! Nossa, está muito esquisito... A saída e a volta do Teno. Parece que não tem como... Espamar mais, né? Eu estou caindo nessa água toda hora, velho. É, não tem como espamar mais. Tem uns segundinhos. Nossa, que zoado, mano. Acabou! Nossa, que zoado! Capitão, eu sei que vocês dois nunca viram a ideia, mas Kira estava certo. Essa nave estava correndo por uma vez. Oh, o Orc e o Draper e toda sua alegria e a paz. Mas para o caminho ordinário, ela significou a esperança. A Terra foi enganada. Mars, ar e Lule, fracturado. Tau teria sido uma chance de começar de novo. Você não deve ter medo de tomar o caminho do gulfo para o ferro. A ponte está escuro e profunda, uma casa se espera lá. Sim, nós temos que pegar aqui. Este é um barulho que pode ser. É a Kira. Ela está mutando, indo direto para o relíquio. Nós não podemos resistir a nossa sombra. Ela sabe que está muito bem. Você pode guardar. Eu sei que você pode. Interessante. Ela pode ser destruída. Não é ruim por um dia. Tem uma coisa, que é a Kira. 2, 1, 2, 3, 2. Tem uma coisa que explica. Tinha uma coisa que você faz. Tem uma coisa que você pode usar a Kira. E é. Nós perdemos muito tempo, esses idiomas graneiros estão criaçando a espelha no reliquário Os anjos estão indo para a alimentação Eu vou parar o graneiro, e Kira também Você realmente vai tentar, hein? Ok, o Cavaleiro pode te mostrar como usar as defenças de novo Você vai precisá-las O Cavaleiro Isso só pode ser em uma de duas maneiras Nós moramos, ou mudamos Promete-me, depois de sairmos, você vai cuidar do Zeramen Eu vou soltar uma bomba aqui Você está sendo de ouro O Cavaleiro E o nosso reliquário com armamentos, entendeu? Nós usamos o Argasene para construir as armamentos Eu marcou um descanso de Argasene no seu radar Eu acho que você pode conseguir encontrar Eu acho que você está encontrado Eu vou ter que ir por esses labirintos aqui, será, mano? Ih, f*** É, peraí Nossa, mano De onde eu vim? Ah tá Olha que loucura, mano Ei, Yantra Quanto de aquelas brancas que o cavaleiro estão fora de tudo Eu tenho que fazer Carregamento de Argo Xeno Eu tenho que defender essa paradinha aqui Agora Eu tenho certeza que você quer ir louco construindo armamentos de todo mundo Mas você não pode fazer isso Você precisa usar soquetes Vá encontrar o soquet que apelha para você o mais O seu soquet O soquet que foi pensado para você E construa algo perigoso nisso É... Ih, eu só tenho Magnético Esse aqui é corrosivo Perfurante Ah, só dá... Ó Fazer corrosivo É Grineer, pelo menos, né? Oh, mercê-me Eu acredito que você conseguiu o cabelo desse grubber Uma outra coisa É... Ah É... Então eu tenho que defender essa parada aqui agora? Nossa, tá muito confuso esse aqui É... 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 Um... Esse que é o quê? Ah, é. Ah, mas eu lanço essa missa. Com mira laser. Uh, que loucura. Voltei mais. Ah, é. Não tenho. O suficiente. Defenda. Tá, o ar. Tô pobre. Uh, aquela paradinha ali, né? Hum, o que eu fazer com esse aqui? Não sei se tá fazendo tanta diferença aqui, não é? Ah, eu gastei tudo. Tudo aqui agora é o B. Oh, lasqueira. Nossa, tem muita paradinha no meio do caminho aqui. Cadê o caixote? Tem que ativar ele aqui? Tem que ativar ele aqui. Tchau. 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 É, eu acho que essas torres aqui é mais pra... Não sei, mano. Não sei se tá fazendo tanta diferença. Eu não tenho tempo ali também de proteger. Ela está aqui. Kira! Você, você, você tem que parar ela. Você tem que tentar! Que parada que é essa aqui? É só um recurso. Olha o bicho vindo. Eita! 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 Caraca, maluco. Você não levou ela daqui, ela vai se curtir. Esses orbes vão redirreitar qualquer dano que você pode fazer. Tente de atingir-se através deles. Que? 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 Ah, uh. Nossa, tem que ficar ligado no que o carinha fala, mano. É por nós. Lute e lembre-se. E lembre-se de quem nós antes tínhamos. Nós não devemos ter medo de tomar o caminho. Quinn? Quinn? Qualquer pessoa? Eu não posso. Tenho... A música está quieta. Eu não estou mais lendo distorção de Void. O que você encontrou nesta aeronave? E... apenas... Gostos. Eu acho que todos perdemos hoje. Ah! Você nunca pode ter muito coisa. Se todos os comedores comedores poderiam me ver agora. Se não estão prontos para lutar, apenas continue a andar. Né? Você quer me dar um susto, maluco. Quinn? Você ainda é... você? Nós mudamos. Oh, nós criamos o poder, mas... de uma forma muito diferente. Você já percebeu. Não é apenas a reliquia que pode trabalhar os miracles com o Void, sim? Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Você sabe até mesmo como brilhante você brilha? Você diz isso. Mas este lugar... Eu não posso esquecer o que me levou. Todo mundo. Então, lembre-se. Como nós nos lembemos a Kira. Há um lugar nesse parque, onde ela sempre... gosta de sentar. Eu acho que talvez esse seria um memorial. Vamos ver o memorial dela. É, foi uma jornada rapidinha. História interessante, né, mano? Foi só pra gente, tipo, recuperar a nave e exorcizar ela, né? Acho que foi isso. Barragem e ponte, assim como fortaleza contra o que ainda está por vir. Ixi, vai vir trem aí. Vai vir coisa louca ainda. Ah, então é isso, né? Aí eu acho que meio que liberou o novo mapa. O que é que ele é aqui? É, então eu quero ver. Os Indomáveis. O que ele pede aqui? Um penacho de pluma deixado por um anjo do Void. O que mais que ele fala aqui? Contratos. É, dropa daqui e o novo Warframe também. Pede o Trax e o gelzinho do Void. Nossa, tem um Necroz aqui. Vamos só ver as recompensas. Lentes. Nossa, lente superior. Oh, louco. A dos Eidolon lá era superior também? O que que é isso? Arma direcional. Ah, tá. Arminha nova. E o diagrama. Não lembro se nos outros lugares era superior também, mas da hora, hein? É, as arminhas dropam tudo aqui, parece, também. Roger that. Roger that. Roger that. Omissão das Anima. Deixa eu ver o povo aqui primeiro. Oh, eu não estou aqui para ser seu amigo. Não estou seguro de que estou aqui pelo menos. Tá trancado aqui, meu filho. Ó. Eu estava sendo um museu, padre. Ceremonial e todo aquele... O que é isso? Mas agora... Real. As armas. O Void tocado. Não acessórios de fome. Não peças de conversa. Eles são para matar. É, o bicho é brabo. Vamos ver metadeadorias. Ah, Arcani. Secundária. Nossa, tem umas paradinhas da hora aqui, hein? Ah, ele tem as arminhas também. Ah, o que é? Evoluir armas. Ah, caraca. Ei, bem-vindo. Se nós tínhamos uma enxada para mim, eu ia estar em charge da homesteading. Deve ter uma enxada para o seu novo start. Bem, você lembra como foi isso? Pegar o bicho e não terá em um burro de p***. Então, na memória da mulher que eu tinha, quando eu estava vivo, eu estou ajudando as pessoas a montar suas casas aqui agora. Itens dormitório. Ah, e vamos trabalhar mágica juntos. É enfeite, né? Um banquinho. Para enfeitar. Nossa, tem bastante coisa. Sentinela aqui. Oh, louco! Uma planta! Drone de regulação de vegetação e meio ambiente. Caraca! Que doideira! Troféuzinho. Ah, eu quase não tinha que ir. Vamos te assinar com um novo look. Nossa, tem coisinha para comprar, hein? Você está maluco. Vamos ver o último aqui. Antes de você perguntar, não. Nós não podemos mover o navio. Nossa, então essa nave saiu daqui e fodeu. Isso é tudo. Se você tiver espécie, Deixa eu ver essa navegação aqui. Ah, são as missões. Caraca, que doido. Vai ser, galera. A jornadinha não é tão difícil, não. Mas vai vir muito inimigo, né? É bom pegar um airframe aí com um ataque em área, né? Eu acho. Para quem é mais novato, né? Eu não sei se... Novato vai já chegar direto nessa jornada. Eu acho que tem que fazer a nova guerra também, né? Um airframezinho com ataque em área, eu acho que é da hora. Então é isso aí. Valeu e falou! Depois que eu parei de gravar, eu vi aqui que tinha... Uma mensagem. Eu não sei se essas roupinhas aqui já estão prontas ou... Ah, mas... Traje... Ah, do peregrino. Ah, entendi. São dois, então. Vou pôr a... A fala dela aqui de novo para vocês verem. E aí, Zerriman. Quando você está prontas para fazer essa casa a casa, come veja me. E aí, Zerriman. E aí, Zerriman. E aí, Zerriman.